Eu estou aqui diante de uma mesa bem típica da região, muita fartura e coisas boas. Então, engenheiro agrônomo Gilmar Onze, me ajude um pouco a descrever o que está aqui, começando pelas uvas de mesa. Que tentação isso aí, Gilmar? Pois é, nós temos aqui a Itália, a Niágara rosada, a Niágara branca, temos aqui a Rubi, a Benitaca, a Ribol e a Isabel aqui no fundo. Todo de mês, são dezenas de qualidades, você mostrou algumas poucas. Aqui está o vinho. Gilmar, esse cachinho pequeno dá um dos melhores vinhos que temos no Rio Grande do Sul. É bastante concorrido, o melhor é o que está na moda, que é o Cabernet Sauvignon. Depois ali uma geleia, temos aqui as cucas, aqui temos outras cucas, o suco, né? O suco também, mais cucas aí, que são todos os produtos, então, oriundos da uva. Quanta coisa boa, é por isso que você está gordinho, né? É, é difícil controlar isso, né? Está certo. Escuta, até polenta de uva, está aqui, ó. É feita com a farinha de milho, de polenta e cascas de uva. Isso quer dizer o seguinte, aqui se faz de tudo com uva. Até uva que dá choque. Só que desta vez eu vim prevenido, não acontece mais, foi há dez anos. E com o alerta do Iote, olha o que o Iote me faz hoje no Jornal do Pioneiro. Pode vir, Lazier. Estão desligadas. Finalmente. Mas eu nunca mais toquei em uva elétrica. Chega de gozação, pessoal. Vai, Cristina. Tá certo, Lazier Martins. Olha só, você deu um susto na gente naquele dia mesmo.